O Evangelho da Solenidade da Santíssima Trindade é João 3, versos 16 a 18. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único. Nós celebramos hoje o amor de Deus e a comunhão que existe na Trindade. Um só é o nosso Deus em três pessoas que amam plenamente e formam uma comunidade perfeita. É esse o mistério que adoramos e celebramos na sonelidade da Santíssima Trindade. São João da Maceno comparou a Santíssima Trindade com uma brincadeira de roda de crianças. Nessa brincadeira, ou dança, em grego se diz pericorese, nessa brincadeira uma criança fica no meio enquanto as outras giram. Ele usou essa imagem para falar de Deus. A certo momento, nessa brincadeira, a criança que está no meio sai e entra outra. Assim é com Deus. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, estão sempre em relação. Uma não existe sem a outra, apesar de uma delas estar sempre em evidência. Nessa brincadeira de roda, se é que nós podemos dizer assim, nessa brincadeira de roda de Deus, Ele olha para a humanidade e transborda de amor pela humanidade. Contemplar e adorar a Deus nos leva a agradecer e, ao mesmo tempo, a nos comprometermos. Nosso Deus é o Deus que se relaciona, é o Deus que ama. Ama a sua criação e ama, sobretudo, o ser humano que Ele criou, a sua imagem e semelhança. Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, ainda que as aparências, por vezes, possam indicar o contrário. Pelo contrário, por amor, o Pai entregou o próprio Filho para nos mostrar o caminho e se fazer Ele mesmo o caminho verdadeiro para a vida sem fim. Na força animadora do Seu Espírito, por graça divina, nós podemos crer num Deus que se revela amor, amando concretamente, perdoando, trazendo de volta a dignidade de filhos. Ele não é o Deus que condena, é o Deus que ama. Pois quem ama não condena, mas vai ao encontro para abraçar e para acolher. Nosso Deus, portanto, não é uma ideia vaga. É uma comunhão de amor que se revela concretamente. Contemplar e adorar esse mistério é algo exigente, pois a experiência pessoal de Deus nos leva necessariamente ao outro, ao compromisso com a construção de comunidades de irmãos que se amam como o nosso Deus ama. Se não fosse assim, nossa religião seria apenas uma espiritualidade vazia e estéreo. A trindade nos convida a participar do Seu amor. Construindo e vivendo relações fraternas, nós entramos de algum modo na grande dança do amor de Deus. ATRANDO Legenda Adriana Zanotto